Deixa eu colocar meu querido Fagner Padovan, do canal Lab42, ele que é o cara da mobilidade elétrica, o grande incentivador da mobilidade elétrica no Brasil. Deixa eu colocar ele aqui. Fala Chico Seu Lascado, beleza? E aí, Lindão? Fagner do Lab42 aqui falando, e eu queria comentar um pouquinho com você sobre a questão dos combustíveis, né? Uma alternativa pra eles, que você já deve imaginar qual que é que eu vou falar. E comentar sobre um ponto importante, que é justamente a questão da matriz energética. Eu vi você reclamando num vídeo que o Brasil não tá pronto pra uma mudança dessa da matriz energética, né? Pra gente ter uma entrada forte dos veículos elétricos, porque a conta de luz tá cara, o uso das termas tá cada vez mais caro, e a gente tem um problema de desabastecimento, inclusive, com relação a isso, que é muito sério. E eu concordo com você. Mas aí eu quero levantar três pontos nessa minha análise. Primeiro ponto. Como que funciona a questão da distribuição de energia aqui no Brasil? A gente tem empresas que ganham uma concessão do governo, e essas empresas que são as distribuidoras, elas podem lucrar em cima da distribuição de energia. E até aí nenhum problema, tem tudo certo, eles têm que lucrar mesmo, acho que é importante. Mas um ponto que as pessoas não costumam comentar é como que as empresas de distribuição ganham mais dinheiro. A maior parte da... uma fatia da grana delas, que elas recebem, é justamente das contas de luz, né? Do que ela gera de energia, né? Pra poder distribuir pra população. Mas o que... o que cresce os olhos dela em questão de projetos, né? Que são projetos bilionários, né? São justamente a questão da expansão da rede. Então tem licitações, né? Que as empresas concorrem pra poder ganhar. E elas recebem verba do governo pra poder fazer a expansão da rede, construir uma usina nova ou algo do tipo. Esse é um ponto. E no uso das termoelétricas, que são as usinas próprias delas, pra poder suprir uma demanda que tá maior do que o contratado na concessão. Então, são duas maneiras deles ganharem dinheiro. E pra eles, por isso, não é interessante a microgeração de energia, por exemplo. E daí eu já entro no segundo ponto, que é justamente a microgeração de energia. A questão da microgeração de energia, que é você ter sua plaquinha de luz solar em casa, ou seu gerador eólico, ou algo do tipo. É um ponto importante, porque você resolve uma fatia desses problemas, né? Que a gente tem na questão do desabastecimento. Essa questão do desabastecimento não é um problema só do Brasil. Nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, se aumentar em 10% a quantidade de motoristas dirigindo carros elétricos, hoje, nos Estados Unidos, eles já sofreriam com desabastecimento. Então, é um problema sério que não é só a gente que tem. É muito importante a gente ter alternativas. Só que essas alternativas de microgeração de energia, hoje, aqui no Brasil, não é interessante pras grandes distribuidoras. Lógico que tem exceções à regra. Eu mesmo trabalhei no desenho, no projeto de construção do modelo de negócio da EDP Smart, que é o braço de sustentabilidade da EDP aqui no Brasil, que é uma das distribuidoras. Eles têm um projeto bem bacana, que eles conseguem, que eles focam na geração de microfazendas de energia solar, apoiam com linha de crédito. Então, é um projeto bem bacana deles. E eles têm uma visão um pouquinho diferenciada de futuro do que as outras distribuidoras que ainda estão no modelo de concessão muito enraizado de que elas vão ganhar em cima de licitação. Então, é um ponto importante a gente falar que tem uma alternativa, sim, aqui no Brasil. Mas, a grande maioria não vê isso com bons olhos. E a maior parte da população não está nem aí, porque eles falam assim, ah, se eu não tenho condições de ter uma microgeração de energia em casa, por que eu vou brigar por isso? Porque, às vezes, não é só condição física, né? Condição financeira, mas física. Não tem lugar, não tem espaço, mora em apartamento. Mas, para a população, hoje a gente já tem aqui no Brasil em torno de sete mil, setecentos mil, desculpa, microgeradores de energia, né? Que tem suas fazendas de energia em casa, né? E, se a gente tivesse mais pessoas, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Chile. Aqui perto do Brasil mesmo, no Chile, em 2018, o Chile chegou a ter conta negativa por mais de três meses. E, por mais de três meses, toda a população do Chile recebeu, na sua conta, crédito por conta de estar sendo gerado mais energia do que o Chile usava. E isso não é todo mundo que tem sua microgeração de energia, né? Mas é uma coisa muito mais consolidada lá, isso. E, inclusive, o Chile conseguiu vender energia para outros países durante esse período. Então, se fosse estimulado isso aqui no Brasil, a gente resolveria parte dessa equação, resolveria a questão do consumo, né? Então, você conseguiria abastecer, digamos assim, na sua própria casa. Tudo bem que tem um custo elevado ainda, não é algo barato, mas se paga. Ainda mais com a conta de luz cara do jeito que está hoje. E o ponto, o terceiro ponto que eu queria falar é que muitas pessoas ainda entendem mobilidade elétrica como uma moto cara, como a EVS, ou a Ciclovolt, ou a Super Soco. Só que tem, as pessoas não enxergam que no dia a dia, a maior parte das pessoas hoje ainda andam 12, no máximo 10, 12 quilômetros para chegar no seu trabalho. E esse trajeto, né? Esse trajeto você consegue atender muito bem com os micro modais elétricos, né? Os veículos pessoais, seja de patinete, monociclo. Então, você tem opções hoje em dia que são baratas, não são tão caras assim. Que com o preço do transporte público que você tem hoje, você já se paga. Então, para um trajeto de 12 quilômetros por dia, você consegue atender muito fácil isso, entendeu? Então, é uma alternativa, não é tão caro assim, e para a maior parte das pessoas, para o uso urbano, já atende no dia a dia. Beleza, Chico? Falei bastante aqui, espero que não tenha ficado muito longo o áudio, e espero que o pessoal entenda a mensagem que eu quis passar. Beleza? Valeu! Fagner, um beijo. Pessoal, esse foi o Fagner do canal, Fagner Padovando, do canal Lab42. Lab42, querido amigo, incentivador da mobilidade elétrica, idealizador do EFS, Electric First Saturday, em São Paulo, e em algumas cidades também. E é um querido, é um querido amigo aqui do canal, que eu apoio todas as iniciativas da EFS, do Fagner, sou apoiador. E eu acho que você falou pouco, meu amigo, você falou pouco, tá? E vou te convidar para fazer uma live, para a gente debater um pouco, e para a gente esclarecer algumas questões da mobilidade elétrica, concordo com você. Eu acho que falta a maior conscientização da população brasileira nessas micro gerações, na micro geração de eletricidade, né? Como você falou, nessa micro geração. E por incrível que pareça, hoje eu recebi uma... Olha só, a falta de conscientização da gente, eu me incluo, tá? Hoje eu recebi de um cara que presta serviço aqui de manutenção dos ar-condicionado, que ele está migrando para painéis fotovoltaicos, né? É um cara que presta serviço aqui em casa, que eu gosto muito do serviço dele, é um cara muito competente. E, obviamente, ele viu uma oportunidade de mercado, o nome dele é Ângelo, né? Ele trabalha aqui em Salvador, é da Emitec Solar. Ele mudou agora, é solar e ar-condicionado, ele deu um passo, né? Emitec, é o Ângelo. Ângelo, eu estou fazendo publicidade de graça para você. E ele botou, reduz a sua conta em até 95%. Adquira já o seu kit residencial ou comercial de energia solar fotovoltaica on-grid. E, cara, ele botou aqui... E eu recebi isso hoje. Olha que coincidência, Fagner. E a gente está discutindo isso aqui na live. E eu entrei em contato com... Eu faço parte do conselho de condôminos, né? Nós estamos em três aqui no condomínio. Eu faço parte do conselho. Liguei para o meu colega vizinho. E eu disse, cara, vamos... E ele me assiste às vezes, mas eu vou fazer um corte dessa live. Então, eu provavelmente vou mandar para ele também. Ele vai assistir. E eu disse, cara, vamos fazer aqui no condomínio? Bora fazer, cara. Eu sei que não é barato, mas bora fazer. Bora fazer? Vamos propor? E ele fez, cara, eu não sei se todos vão aceitar. Mas eu estou pensando em fazer para o meu apartamento, para a minha unidade habitacional. E eu disse, cara, eu vou fazer também. Eu vou fazer. E eu já vou fazer uma reunião com ele, para a gente fazer uma cotação de quanto fica por unidade habitacional esses painéis. E a gente instalaria no topo do meu prédio, do nosso condomínio. E é isso. Microgeração de energia, cara. A gente vai lá e puff, puff, dá um switch lá e eu vou usar a energia que eu captei. Eu vou dar o exemplo do querido Fabiano, que tem uma... Ele entrega ração, né, a granel, na sua moto elétrica, em São Paulo. Não capital, mas no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. E o Fabiano, ele faz isso e ele já instalou um painel de energia fotovoltaica na casa dele. E ele já tem custo zero. Olha que genial. Primeiro que o Fabiano, de forma muito inteligente, ele já reduziu o custo de entrega. Porque ele, eu lembro, olha, isso foi ano passado. O Fabiano, ele queria uma Voltz. Uma EVS. Ou era EV1 Sport, se não me engano. E ele não recebeu a tempo. Ele ficou muito chateado com todas as enrolações da Voltz. Ele cancelou a compra. Ele viu no canal do Rick, o Papo na Moto, o Rick na Aima dele. Ele foi lá, comprou, no mesmo lugar que o Rick indicou, ele comprou a Aima dele. A Aima. Eu não lembro qual o modelo da Aima. É uma com bateria de ácido... Enfim. Aquela bateria fixa, que você não tira. Você bota a moto na tomada e não tira. Não é de lítio como a Voltz. E ele foi lá e comprou. Já reduziu os custos dele com combustível. O que ele fez? Ele instalou na residência dele o painel fotovoltaico. E ele já anunciou aqui na live, numa live, que ele hoje tem custo zero. Para enviar, para entregar a ração, que é o trabalho dele. Ele tem uma empresa de produtos agrícolas. Olha que genial. Então, eu pegando todas essas informações e isso que o Fagner está falando. E hoje também me veio isso. E vocês percebem a minha falta de conscientização de que eu posso reduzir a minha conta de energia. Que eu não preciso ficar nessa neura louca que a gente está vivendo. Simplesmente por uma imposição. Porque não é interessante para as grandes empresas que fornecem energia. Vocês já pensaram nisso? Tudo isso que o Fagner acabou de falar tem lógica. Eles querem que você continue no sistema. Quando você vê bandeira vermelha, bandeira... Cara, a gente já podia ter se libertado disso há muito tempo. Tudo bem que tem investimento. Mas falta conscientização do brasileiro de gerar sua própria energia através de painel fotovoltaico. Que a gente às vezes acha que é absurdamente caro, mas é um investimento que se paga em poucos anos. Então, Fagner, um beijo para você e obrigado. É uma coisa que está já no meu radar. Se eu implementar isso aqui na minha residência, eu vou compartilhar isso com vocês. Vou fazer uma série. Desde o momento que eu vou sentar com o meu vizinho. E se eu começar essa semana, eu já gravo. Já vou gravando o debate que eu estou tendo com ele. Quanto é que fica? Quanto custa? E vou mostrar tudo para vocês. E vou ter esse debate abertamente aqui com vocês. Para eu me tornar também um incentivador dessa mudança. Para a gente começar a gerar energia para o nosso próprio consumo. Fagner, obrigado. Eu vou te chamar para fazer uma live aqui comigo em breve. Para a gente poder conscientizar cada vez mais as pessoas. Eu vou te chamar para fazer uma live aqui comigo em breve.